Lembro do sol e do dia de stress Minha vida é um filme estreia Asensão do gênio que mesmo boicotado ainda vive de trap Yeah, dentro da bag Coisas que tiram a vadia da peste É o Corinthians perder, vai morrer, vai matar Vai morrer, vai morrer Maria e o Roberto, vamos melhorar Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai matar Vou, 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 vou Vai morrer, vai dead Vai dead, vai dead, vai dead, vai dead Oh, oh, oh Aqui é a Norte, deixou explicar pra você É onde o MC chora e ia pra terra ver Hoje é exatista, que você é uma piada Enquanto o palhaço te mata, arranca o pescoço dando risada Isso que é foda, não posso perder o foco Não posso perder a mente, não posso perder o foco Isso é um bloco de sete, por isso perde mito Enquanto hoje ganho pelo menos infinito Porque cada plateia conta com um número Acho que serão aqui, mas você fala cúcaro Então você vendeu, ele me encarga o caro Como conhece o ditado, porque pra gringa é caro Você tá sabendo, que eu vim pra atacar Eu não vim pra entregar, cê ganhou pra apanhar Eu vim pra amassar, por isso sou uma farsa Já vim de Jack Chan, cê tomou um golpe da carreira Vai deixar, pãe, vai deixar Passa ele, tio Passa ele, tio Realmente, da trigo é mais caro Cê tá ligado que eu gosto de talento e eu não desamparo Aê parceiro, cê não é verdadeiro É o golpe da garça, cê toma o dedo no chico do dragão guerreiro O beat até gravou, mas com certeza cê sabe que agora já constrou Aê parceiro, você é só um teste Cê tá em casa, cê aprende pro rap da Zona Leste Que é a mesma vida, cê tá ligado E eu não sei se você vai entendendo o meu aliado Aê parceiro, entende, abre sua mente Quebradas diferentes, vivências semelhantes, tá ligado Eu até gravei, mas não dá nada Porque com certeza eu já me consertei E é desse jeito o parceiro é evoluindo Passa o respeito Passa o respeito, meu amigo Jurados, três, dois, um Três votos do Bini, um mil a zero A nota tá perdida Quem terminou começa E tudo que vai Aê rapaziada que tá presente aí Assistindo pra gruba Quando eu me sinto a rimar, não faz Foi pedido no começo pra vocês prestarem atenção, certo Tá ligado Não custa nada cê calar a boca enquanto ele tá rimando Tá ligado E aí, vai tirar tudo e me abra a vista Aí é foda Mas é sério, rapaziada Mas é sério, rapaziada Mano, respeita o cara que tá rimando, certo Quer conversar, vai pra lá Ou conversa abaixo, certo É isso Vamos que vamos lá Nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta Lá no lado Maravão baixada, não tá da hora Faz a flor Paz a flor Marquessado Marquessado Caralho, 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 oh, 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 oh! Imagem, três, dois, um, e agora! Eu já começo mostrando tudo que eu posso Porque com certeza quando eu vou o instruo é tudo nosso Eles quebram uns hypados, eles quebram um motão Mas dá o nosso máximo e ele dê o mínimo de atenção Vai suave, pra isso que nem 3 jurados Quando depois não reclamar que a batalha foi roubado E se eu perder, com certeza eu aprendizado Eu nunca vou com a culpa do aliado Até porque eu tenho que controlar minha mente no lugar Pra chegar e rimar e representar Por isso que nós vem lá na zona leste desse jeito Na zona norte com o pé no pé Levanta a mão, levanta a mão E vem, e vem no bom Conta comigo e vem 3, 2, 1, e lá Não quer dizer que cê conta com seu amigo Chorando chão e tal, achei que cê tinha morrido Caralho, não rima, vai se fuder Quem arranca grito da pateia, quem arranca é você Fechou? Aprende e fica lá na jaula Eu sou o professor, então hoje te dou uma aula Faz o proíso do bom, não rima de segunda Pois se cola com esse fist ali, vai ser fante na bunda Na mão, se bate em cima, se bate em rima Mas é um menino, e mesmo assim na certa prima Eu sou o número primo, pois eu sou infinito Não preciso de tua pateia, conta comigo Bate palma 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 Durantes 3, 2, 1 3 votos Liubi, Liubi passando as de quase Muito barro, Liubi Parrei Um beijo!